Os americanos não são os únicos no espaço. A estação espacial Mir permitiu que cosmonautas russos quebrassem os recordes de permanência no espaço. Durante uma acoplagem com a Mir, o cosmonauta russo Musa Manarov filmou um objeto não identificado que passou por ele. Durante a filmagem, eu vi algo que parecia ter se separado da nave. Além disso, o objeto estava girando enquanto se afastava e a intensidade de seu brilho mudava. Não sei dizer exatamente a que distância estava. Só posso dizer que não estava muito próximo, porque a câmera estava ajustada para o infinito. Inicialmente, me pareceu que algo havia se separado da nave. Mas depois, quando examinei a nave, percebi que não havia nada que pudesse ter se soltado. Além do mais, nenhum alarme disparou. Tudo estava calmo. Mais tarde, houve longas discussões sobre o que poderia ter sido. É o que poderia ter herej scenery também? E aí